Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai testar uma paletinha da Ludorona Primeira vez que eu testo uma maquiagem da marca, que é essa paleta aqui, a Luxo, isso mesmo E eu também quero que vocês me digam se a iluminação está boa, porque agora eu tenho uma ring light Então vai ajudar bastante aqui nos conteúdos do canal e também lá do Instagram Que inclusive se você ainda não me segue por lá, o primeiro link aqui no box de informação é o meu Insta Eu sempre posto vários conteúdos exclusivos por lá E também temos um grupo no Telegram gratuito, onde você pode estar também fazendo parte E aí eu vou estar colocando sempre conteúdos também Bom, falando sobre a paleta, como eu disse, é a Luxo da Ludorona Vamos estar testando, vou contar minhas primeiras impressões Apesar de eu ter testado algumas sombras, mas hoje vou utilizar outras sombras que não utilizei ainda Assim, com muita precisão Então vamos lá Ah claro, antes de começar, se você não deixar o like, você não me ajuda a saber Se você gosta desse tipo de conteúdo, me ajuda também divulgando quando você clica no gostei Se é novo ou nova por aqui, inscreva-se, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos E me acompanhe nas redes sociais, tá? Então vamos lá Então eu vou fazer aqui a sobrancelha e já volto Prontinho, voltei amores, já apliquei também corretivo na pálpebra e também máscara em color nas sobrancelhas Então agora vamos realmente fazer a maquiagem Eu tô achando que eu vou fazer hoje uma maquiagem bem colorida Eu vou começar com esse tom aqui, ó E esfarela um pouco, tá? Normalmente essas sombras muito coloridas, elas... Elas acabam falhando na pálpebra Mas vamos começar logo com esse tom pra não dificultar tanto Tirei aqui o excesso Vou colocar aqui no final Ó, pigmentou bem Vou tirar aqui o excesso no papel E vou começar a esfumar a borda Agora vou pra esse tom aqui, ó Com o mesmo pincel tirei um pouco do excesso do outro E a gente vai aplicar aqui do lado Vou tirar o excesso E vou começar a esfumar Ela é bem pigmentada, tá, gente? Bem pigmentada, como falam Assim que ficou E a gente vai fazer um cante porque a gente consegue utilizar mais sombras Agora eu vou utilizar, deixa eu ver, um tom de vermelho Tem vários aqui, ó Mas acho que eu vou utilizar esse aqui, ó Com o pincel pequenininho Pra mensarela E vou aplicar aqui no cantinho De encontro com esse roxo Deixa eu pegar o espelho, né? Vou tirar aqui o excesso E vou esfumando aqui um pouco a borda De encontro com o roxo Peguei agora um pincel bem fofinho, sem sombra E vou começar a esfumar aqui, ó Vamos agora fazer o cante E eu vou fazendo aos poucos Porque senão eu vou acabar sujando o corretivo Com a sombra que tá no nosso côncavo, tá? Prontinho Já fiz o cante E aqui nessa divisão Eu dou batidinhas, ó Pra que fique fácil, né? De quando a gente colocar uma sombra Logo de encontro com esse roxo aqui Mais azulado E agora vamos lá Eu vou começar aqui pelo cantinho interno E eu vou utilizar o amarelo da paleta Olha, ficou bem pigmentado Gente, não tem a pena de colocar sombra Porque você tem que selar esse corretivo que você aplicou, tá? Então, vai Então aplica bastante Quase o pincel caiu aqui, né? E agora a gente vai utilizar Um laranja Um laranja Essa maquiagem vai ser super colorida Tá meio assim, querida Esse laranjinha aqui, ó Com o mesmo pincel Já tirei o excesso Vou aplicar de encontro com o amarelo Esse laranja, ele não é tão aberto, tá? Ó A gente conseguiu utilizar o máximo de cores aqui, né? Pra gente poder testar realmente E pra não deixar nenhum tipo de marcação entre as sombras, ó Vou fazendo esse movimento aqui, ó De varrer, pegar a sombra amarela E jogar pra cima da laranja E aí eu já consigo esfumar Comecei a aplicar Esqueci de dizer pra vocês Mas agora eu vou utilizar essa sombra aqui, ó Lembre-se que a gente utilizou esse vermelho E agora a gente vai utilizar esse Que tem um fundo mais rosado, tá? E eu mudei o pincel Pego Tiro o excesso Porque esfarela bastante E aí eu vou começar a aplicar aqui, ó E pra finalizar, né? De encontro com esse azul aqui, né? Com esse roxo mais azulado A gente vai utilizar o roxinho que a gente utilizou aqui em cima, tá bom? Prontinho aqui Assim, quase que completo Eu vou pegar aquele primeiro pincel que a gente utilizou pra esfumar E eu vou pegar o primeiro pão, né? De roxinho com fundo azulado mesmo Só um pouquinho dele Vou mostrar novamente pra vocês Que foi... Meu Deus Esse aqui, ó Esse aqui Vou pegar um pouquinho só E bem pouco mesmo Pra gente concluir esse esfumado aqui no cantinho Externo Esqueci de mostrar pra vocês Mas abaixo da sobrancelha Eu salei com o meu próprio pó compacto Da cor da pele mesmo Então um pouquinho aí Apliquei aqui com esse pincel, inclusive Voltei já com a maquiagem pronta nesse olho E também a parte inferior Hoje estou com cílios portiços E a gente vai fazer esse outro lado, né? A rente e cílios inferiores E basicamente eu utilizei os tons que eu utilizei no côncavo Que foi aquele roxo Com fundo mais azulado O roxo um pouco mais fechado E o vermelho E aí eu complementei aqui com o amarelo Vamos lá Primeiro eu vou aplicar um lápis preto na linha d'água Mas fica a seu critério Só na linha d'água que eu vou aplicar Tá estourando pra vocês? Acho que não, né? Vamos lá Começando pelo roxo Azulado E a gente já lia aqui com o final do esfumado E vou levar quase até o centro aqui O meio Agora o roxo intermediário Que a gente utilizou Mudei de pincel Vou pegar o vermelho Vou colocar só um pouquinho mesmo E por fim o amarelo Opa! Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês É que eu fiz esse detalhe aqui em branco Gente, quase que eu acabo com a maquiagem toda Porque se eu borrasse ao extremo Ia ficar estranho Não que eu não tenha borrado, claro Mas eu utilizei esse delineador branco Aqui da Dalla E aí eu fiz esse detalhe Mas é opcional Se você não quiser, não precisa De máscara eu utilizei essa daqui Eu vou deixar a lista completa De todos os produtos Tanto da pele Porque a pele eu não vou fazer com vocês Eu vou botar já com a pele pronta Mas eu vou deixar no blog Todos os produtos listados Tanto dos olhos quanto da pele Então fique despreocupada Eu vou concluir a pele agora E volto pra dar meu feedback Assim geral De primeiras expressões Dessa paleta da Ludorana Bom, meus amores Já voltei aqui com a pele toda preparada Fiz um ombro lips maravilhoso Pra combinar bastante Com essa maquiagem bem colorida E que o destaque fique realmente nos olhos Então, falando agora Dessa paletinha, né Que é a Luxo Da Ludorana Eu vou te mostrar todas as cores Que tem aqui O bom que a embalagem é cartonada E você consegue fazer isso aqui, ó Que eu acabei de fazer Eu só achei que é um pouco frágil, né Por ser uma cartolina Cartolina? Um papelão, olha Eu achei bem frágil Mas o que acontece O preço dela É baseado realmente na qualidade das sombras E não exatamente em cima da embalagem Na minha opinião Essas daqui são as cores Tem cores neutras Também coloridas Então eu acho que se você é daquele tipo de pessoa Que gosta de maquiagens coloridas e neutras Essa paleta vai ser super útil pra você Outra coisa As sombras que eu consegui utilizar aqui Sim, me esfarelam São super pigmentadas E quanto mais São tons assim, ó Mais escuros Tem um trabalhinho pra você deixar uniforme Não quer dizer que a sombra seja ruim Porque quanto mais a sombra tem pigmento Mais ela pode abrir, tá? Ela pode ficar falhada Esse tom aqui, ó Que eu utilizei O primeiro Eu não gostei tanto do acabamento dele Por conta disso Porque ele é muito pigmentado Então eu dei um trabalhinho ali Pra deixar ele quase que uniforme Mas fora isso Todas as sombras que eu utilizei Pigmentaram super de boa E sumaram entre si E eu achei muito bacana Gostei Vou deixar o preço aqui na tela pra vocês De quanto eu paguei E de onde eu comprei Que eu não me lembro agora Mas eu vou deixar na tela pra vocês E essa daqui Foi a maquiagem Utilizando essa paleta Vocês gostaram da maquiagem? Já testaram essa paleta? Me conta aí nos comentários E também quero saber Se vocês querem outro vídeo Com outras maquiagens Com essa paleta Posso trazer também pro Instagram Então já me segue por lá Não esquece de deixar o like Se me ajuda bastante E se é novo ou nova por aqui Inscreva-se pra não perder os próximos vídeos Por favor Comenta aí o que você achou Quero saber o que você achou Dessa maquiagem Dessa paleta Enfim, me conta tudo Ah, eu vou fazer suorte de algumas sombras Que eu não utilizei aqui Só um momento Ó Peguei aqui o tom de marrom Ó o preto Eu vou fazer aqui o suorte pra vocês Verde Também outro tom de verde O preto Azul E o marrom Só um momento Aqui Olha pra isso Muito, muito pigmentada Inclusive O meu contorno Hum O meu contorno Eu fiz com duas sombras Que estão aqui São essas duas É o meu contorno Ficou muito bom E esfumou muito fácil Fica a dica aí pra você Então é isso Espero muito que tenham gostado Fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo Meus amores Um super cheiro pra vocês Tchau